Merde-se tudo os fãs de jogos, finalmente a integração com Cold War fez algum sentido porque a Activision através do seu estúdio Raven Software está lançando agora dia 20 de maio o bundle, na verdade um evento chamado 80's Action Heroes, os heróis de ação dos anos 80 que vão contar com o Rambo e com o John McClane do Duro de Matar. Então cara, finalmente né, nós temos aí Verdansk 8.4, nós temos Guerra Fria que é de um tempo passado né, e aí eles soltaram este trailer aqui que já dá uma impressãozinha gostosa do que tá pra ver. Some heroes die hard, others draw first blood, I'm coming to get you, this summer tighten your headband, don't forget your shoes, and scream yippie-ki-yay, Call of Duty is number one, with a mullet, business in the front, badass all the way. Badass all the way com mullets. Então se você é dos anos 80 aí, como eu sou, sou de 86, e você curtiu esses filmes aí né, esses heróis de ação, o Rambo, o glorioso John McCain, boatos que vai ter Chuck Norris, boatos que vai ter Chuck Norris. No trailer não mostrou o John McCain, porque é um, eles não estavam com a skin pronta, mas a gente tem aqui pra mostrar pra vocês. Então esse é o Bruce Willis dentro do jogo né, quando ele ainda tinha cabelo, tá aqui pra gente curtir também. Esse é um preview né, é um leak, é uma imagem vazada. E também, no trailer, capturaram ali uma imagem que pode ser do Chuck Norris, pra quem não conhece Chuck Norris é esse senhor aqui, que ficou famoso aí, virou meme na internet né, pelo seu Roundhouse Kick, que é um chute giratório, enfim, outro cara dos filmes de ação, que a princípio não está incluído no evento, mas tudo indica que possa surgir um bundle, incluindo também o Chuck Norris no futuro. A Raven Software divulgou este roadmap pra gente do dia 20, tá com uma resolução bizarra aqui, eu não sei porque eles colocaram nessa resolução, não sei se é o Twitter na verdade que comprime, mas os outros roadmaps que a gente viu aí de meio de temporada, da Seasons, enfim, são um pouco melhores. A gente vê aqui que tem outras localidades e side missions incluídas, temos modos de jogo ali com o Rumble Gun Game, tem novos mapas de multiplayer e tem, é claro, Operator Bundle do Die Hard e Operator Bundle do Rambo. É lógico, pra você ter que desembolsar aquele dinheirinho, aquelas moedinhas, já que a Activision ama lançar skins, mas honestamente, é um fanservice maravilhoso e eu tô disposto a gastar o meu rico dinheirinho pra jogar de Rambo dentro do Warzone. Maravilhoso. Temos também novas armas, tá bom? Então, Basketball Bet, né, que é um bastão de beisebol. Temos uma arma aqui que eu não consigo ler direito o que é, mas parece uma submetralhadora ou uma pistola nova. E também faca balística. Faca balística talvez seja um estilo de faca que ele tem um dispositivo pra você lançar a lâmina, né? Tem isso em outros jogos. Tem modo Outbreak, Zombies, etc. Alguns desafios, mas é basicamente isso. O mais interessante, o que chama mais atenção é justamente essa novidade das skins dos heróis dos anos 90. Eu acho que acertam muito em trazer o Warzone pra mais perto da galera. Eu acho que poderiam meter aí um Schwarzenegger também nesse bundle aí, colocar um bundle do Terminator. Outros heróis de ação. O Fortnite faz isso de uma maneira muito espetacular, né? Tem personagens ali da Marvel. Você pode querer, você pode trazer a skin que você quiser, né? Você pode ser o Homem de Ferro, enfim. Não precisa chegar nesse extremo o Warzone. Mas, acho que não prejudica o jogo se você colocar heróis de ação, assim, do mundo real. Que não tem nada a ver com super-herói, enfim, skins diferenciadas. Coisas pra realmente celebrar ali a guerra, celebrar tiroteio e tal. E eu acho que tem inúmeros personagens que poderiam se encaixar nesse mundo, né? O próprio John Wick tem no Fortnite, seria super-bem-vindo aqui. E tantos outros personagens de ação. Poderia ir pra um lado... Eu não sei se o personagem lá, o próprio Keanu Reeves lá que faz Matrix, por exemplo, o Neil, se seria interessante dentro do Warzone. Enfim, eu sou a favor de outras skins, eu não tenho nada contra. Eu acho super-bacana. E esses aqui eu gostei e eu vou comprar. Deixa aí nos comentários se você curtiu essa nova pegada da Raven Software e também da Activision. Quais skins você adicionaria no jogo? Ou se você é completamente contra ter o Rambo e ter o nosso querido John McClane do Bruce Willis participando do Warzone, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do novo evento que está por vir. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias, em twitch.tv.com.ogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E depois, quando sabe, entre eles. Os dois ainda nem barrigem o nosso skincare. Afinal, vamos lá. E depois, vamos aqui. Hoje, vamos lá. E depois, vamos lá.